gente acompanha aí vocês que gostam do família Sakamoto no Japão logo depois dessa parte aí vou estar mostrando para vocês quando eu tava indo para o hospital que a bolsa estourou vou estar mostrando para vocês o quarto onde eu fiquei está falando também sobre como foi a gravidez no Japão e lá no finalzinho do vídeo tem as fotos da comida que eu fiquei uma semana no hospital né porque parto normal no Japão fica de 5 a 7 dias e cesárea de 7 dias a 10 dias eu fiquei 7 dias então vou mostrar a fotinha para vocês café da manhã café da tarde do almoço acompanha lá assiste até o final para que vocês poderem ver todas as informações tchau gente Oi gente tô indo para o hospital vinte e seis semanas tô achando que o outro quer nascer deu uma sangradinha aqui barriga tá pesando aí nós estamos lá para poder ver se tá na hora ou não né pode ser só dando sinal que tá querendo nascer mas já tá pesado a gente fazendo nove meses hoje exatamente hoje tô fazendo nove meses e 36 semanas ainda é considerado né é prematuro mas vamos lá tô indo agora para o hospital qualquer coisa depois a gente fala com vocês um abraço Olá gente tudo bem vim passar um pouquinho para vocês do meu dia a dia aqui do meu relato do parto no Japão né mas antes de vocês acompanhar eu queria que vocês que gostam de conhecer as coisas do Japão curiosidades aqui é se inscreva no canal vai lá aperta o sininho compartilha vocês que tem curiosidade fica perguntando como que é as coisas no Japão não vai lá família Sakamoto no Japão se inscreve acompanha um pouquinho da nossa vida aqui vou estar mostrando para vocês é um quarto com o atendimento um pouco daqui do quarto do hospital da maternidade no já tá bom tá bom vamos lá e isso aqui é a entrada do quarto né vamos aqui ó pacotinho de fralde esterilizador de mamar de mamadeira né leitinho aqui se põe esterilizador e tem uma aguinha aqui você coloca a mamadeira para poder esterilizar também aqui sai água quente ó para você poder colocar a aguinha do com a aguinha do leite então eu fiquei tô no quarto particular mostrar para vocês aqui é o banheiro dentro do do quarto né olha só o quarto bem bonito bem arrumadinho que tem enfermaria me parece que fica com quatro pessoas né vem toda hora para a gente te atender não tem que reclamar e esse aqui o neném pode ficar aqui comigo né eu também tá falando pessoal do Brasil tem opção você ficou o dia inteiro com o neném você pode deixar de noite ele no berçário para você descansar né e esses dois dias últimos que o iuto tá aqui comigo né o iuto é o neném mas os primeiros dias ele ficou aqui durante o dia e foi e foi lá para o bençário dormir né aí aqui eu ganhei alguns presentes ganha essa bolsa aqui ó e a cadeira dentro dessa bolsa ver algumas coisas que eu queria dividir com vocês olha que legal tem uma caixinha uma caixinha de tixo né no Brasil tixo não é comum mas é é tipo um guardanapo né aí vem também uma calcinha pós-parto hospital deu um kitzinho de sabonete shampoo e condicionador e também veio uma escovinha e aqui veio vários tamanhos de absorvente sim vários tamanhos porque quando ganha né tem aquele fluxo que você quer para dar banho neném aí vem tamanho l e o m e o s e aqui ó e se ele gente ele é grande mesmo e esse aqui é para limpar algum ruzinho neném tá eu vou estar colocando para vocês depois e é as fotos da refeição uma mais linda que a outra né muito cuidado muito carinho então é isso aí queria dividir um pouquinho com vocês e isso aqui é o quarto da maternidade no Japão é simples porque que eu tô falando que é simples aqui que tem algumas clínicas aqui e parece quarto de hotel de algumas fotos que eu acho que eu vejo né mas assim muito bem tratado não tem que reclamar o carinho as as enfermeiras muito muito carinhosa muito atenciosa então tem quartos mais chiques quartos mais simples mas esse tá muito bom e não tem que reclamar então tá aí para você se queira conhecer um pouquinho eu vou estar colocando mais coisas também a saída e as fotinhos de algum momento que a gente passou aqui ok Olá gente um pouquinho mais composta agora duas semanas que o Wilton nasceu eu queria dividir um pouquinho com vocês é como foi o parto aqui né como foi o tratamento desde que eu engravidei até agora o nascimento do nascimento do Wilton né para muitas pessoas que não sabe no Brasil eu tive o iude né hoje tem 13 anos e eu tive pré-eclâmpsia e eclâmpsia né eu não conhecia essa essa doença até então né aos sete meses e meio eu comecei a inchar sete meses comecei a inchar a inchar as pessoas falavam assim eu me diga ah tá na hora de você ganhar né que quando enche é para ganhar e eu já não sabia né mas já tava tendo a lá pré-eclâmpsia infelizmente eu não tive um pré-natal muito bem assistido né infelizmente né então eu aprendi na marra o pré-eclâmpsia e a convulsão da eclâmpsia que eu tive né minha pressão chegando 18 por 10 então esse foi um dos motivos de eu ter bastante medo de engravidar novamente tanto que deu 13 anos de diferença né eu tinha vontade tinha mas tinha aquele medo também então esse ano de 2020 acabei engravidando só que eu já sabia mais da doença né então aqui no Japão eu comuniquei ao médico e ele entrou com a medicação que a aspirina de 100mg para poder ralhar o sangue né porque a placenta ela é uma má coagulação do sangue né não passa sangue direito para placenta e acaba aumentando a pressão então chegando lá eu conversei com ele ele falou Viane vamos fazer o seguinte usando a tradutora do hospital vamos entrar com aspirina de 100mg para ralhar o sangue para melhorar a circulação da placenta e para o neném e toda semana né com dois meses eu comecei a tomar toda semana de mês e meio eu fazia consulta depois passou de 15 15 dias mas toda vez que eu fazia o exame ele pedia para fazer o exame de urina para ver se estava acusando a proteína na urina né porque a eclâmpsia ela acusa proteína na urina e sério e outros fatores que é inchaço na mão inchaço no rosto inchaço no corpo e graças a Deus né não tive a uma aspirina é segurou bem acusou sim algumas proteínas na urina mas dentro do normal e ele falou que tava dentro do limite que era permitido então foi assim tratamento comecei com dois meses com aspirina e correu tudo bem a pressão muito bem muito boa né então a partir do que eu fiquei sabendo que tava grávida eu fui na prefeitura né aqui do Japão e eles me dão um livrozinho desse você cadastra lá que você tá grávida né e aqui eles te dão um livrozinho que é um ticket né para você ter desconto nas consultas porque aqui não tem é o plano o parto não é grátis não tem SUS vamos dizer assim né aqui tem plano de saúde seguro de saúde todo mundo é obrigado a ter o seguro de saúde então quando você é cadastrado no seguro de saúde você vai lá na prefeitura informa que você ganhou o neném eles te dão esses cupons de desconto nas consultas praticamente sai de graça né as consultas pouco que você tem que que é como é que fala concluir né dá lá o dinheiro é para poder completar isso na verdade completar então é aqui também tem dois cupom para mim antes de antes de ganhar de ganhar nem eu tive no dentista fui na gestante com a gestante para poder ver o dente né e logo após que ganha o neném que no caso depois que ganha o neném eu vou tá indo no dentista também tem assistência bucal agora que a gente quem que nem nasceu tem uma consulta de 30 dias para mãe e para o neném uma revisão assim total né e no no hospital foi acompanhamento assim muito muito excelente é com 36 semanas o iuto nasceu agora com 36 semanas antes da hora eu tive um sangramento cheguei lá fui atendida prontamente foi muito bem atendida então aquele medo que eu tinha de ter eclampsia eu tinha de pré-eclampsia porque só a gente que passa que sabe né da convulsão e assim quando eu tive convulsão eu tava consciente do que estava acontecendo apesar do não conseguir falar eu tava consciente da daquela convulsão então a gente passou eu passei a ter mais experiência com isso né então tá aqui esse é o cupom que a gestante ganha para ter todo o acompanhamento com dentista com ginecologista exame de sangue todo o acompanhamento até o final bem assistida e depois que você ganha o neném também você ainda tem assistência o neném tem assistência o neném não paga aí né é o plano de saúde já tá incluso com os pais então quando você vai consultar a criança já sai com a medicação sai com tudo incluso exame então é assim uma tranquilidade que a gente tem aqui então queria dividir com vocês como foi essa gravidez no Japão foi bem mais tranquila bem mais assistida de perto eu tendo conhecimento do que é eclampsia eu não tive né graças a Deus correu tudo bem e hoje eu tô aqui duas semanas que o Yuto nasceu mostrando para vocês um pouquinho aqui da assistência da gestante não tem que reclamar acho que muita gente não tem que reclamar muita assistência antes de eu ter alta também fizeram uma revisão ginecológica alta total para poder ter alta que eu operei né fiz laqueadura né então para ver as tomba a trompa como que tava tava tudo direitinho todo dia acompanhando fiz exame de sangue para saber se como é que tava é meu estado geral para poder ter alta o Yuto também então é isso daí gente eu queria dividir com e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma